E aí galera, salve salve, sou o Tony Gamer TV e trago pra vocês agora um vídeo curto, rápido, de 5 minutos galera Daquele Donkey Kong Country, Donkey Kong 1, o modo competição que teve na década de 90 Que a Nintendo fez, foi um campeonato mundial, tá? O jogo só roda por 5 minutos, aonde você chegar o jogo vai e trava e conta os seus pontos que você fez, ok galera? Vamos trazer aqui pra vocês e vamos ver até onde que eu consigo chegar, ok? Vamos lá, bora! Deixa eu startar aqui, a gente já vai, boa, sim, vai galera, valendo, bora! Citação total aqui Bora, 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 passamos Boa Não, pega barril, não, pega barril Roda, 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 boa Roda por cima, boa Boa Sem parar, velho Boa Boa, 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 vai, vai, vai Tá muito bem Boa 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 Boa, 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 boa Tempo tá bom, vambora E segue aqui o fluxo Boa Tito minutinhos, 35, tudo bem Eita, você tinha que me aquaiar meu leite aqui mesmo, né velho? Boa, mais uma. Águas da água. Meu Deus. 1310 pontos, tá ótimo. Eita, a gente vai conseguir chegar, hein galera? Sentando aqui o aço. Boa, mais uma, vambora. Não tem problema, não tem problema. Bora, passa a mesma. O que que é chata, velho? Ah, meu, de novo escorreguei no... Ah, escorreguei no bar... no pneu velho. Eu não acredito, cara. Cacete, velho. Mas dá pra melhorar mais esse tempo aqui, velho. Quase. 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 . 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 9 segundos 6, 5 Tá bom Beleza, tá bom Travou aqui 2.532 pontos, galera Dava pra ser melhor Pra primeira vez tá bom, galera Fica aqui Adeus, valeu, falou